Estrelas As aves que vão, as aves que vão, as aves que vão, as aves que vão, Deus nosso Pai, o mar azul, o mar azul, o mar azul, Deus nosso Pai. Você que eu, você que eu, você que eu, Deus nosso Pai. Estrelas, 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 Deus nosso Pai. As aves que vão, 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 Deus nosso Pai. O mar azul, o mar azul, o mar azul O mar azul, Deus nosso Pai Você e eu, você e eu, você e eu Você e eu, Deus nosso Pai As vidas estrelas, as aves que voam O mar azul, o mar azul Você e eu, Deus nosso Pai As vidas estrelas, as aves que voam O mar azul Você e eu, Deus nosso Pai Foi Deus nosso Pai Deus nosso Pai As vidas estrelas, as aves que voam O mar azul, o mar azul O mar azul, o mar azul O mar azul Obrigado.